Aqui eu tenho um dormitório Aqui eu tenho um banheiro Um box de vidro Chuveiro elétrico Aqui eu tenho a cozinha Tem aqui um cooktop Gás encanado Aqui eu tenho o espaço da lavanderia Tem um tanque Tem instalação para máquinas de lavar Tem uma mesa De parede Vocês de canto O proprietário vai instalar É isso Mostrei o imóvel todo para vocês Ficou interessado? Entra em contato, agenda a sua visita E vem conhecer Um abraço É isso aí É isso aí É isso aí